Olá pessoal, meu nome é Linda e este é o Cozinhão do Porto de Versão Vim Compartilhar com vocês uma incita maravilhosa feita com apenas 3 ingredientes gelatina, leite em pó e água uma mousse super cremosa, econômica e simplesmente deliciosa e super refrescante, fácil de fazer e mega especial lembrando pessoal, todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo mas antes de começar o vídeo, se inscreva se ainda não é inscrito e ative o sininho para um vídeo para os próximos vídeos e para fazer a nossa maravilhosa sobremesa nós vamos colocar aqui em uma tigela uma xícara de chá e meia, lembrando que minha xícara é de 200ml de água bem quente, quase fervendo e agora eu vou colocar aqui um pacotinho ou caixinha de gelatina eu estou utilizando aqui sabor cereja a gente coloca aqui e mistura super bem por mais ou menos 1 ou 2 minutinhos e agora eu vou colocar aqui 3 xícaras de chá de leite em pó e a gente vai colocando aqui aos poucos e vai misturando super bem e vou misturar super bem por mais ou menos aí uns 2 minutinhos ficou assim bem cremoso e olha só gente, já está praticamente e agora eu vou colocar aqui 1 terço de xícara de chá de água fria e vou misturar super bem por mais ou menos uns 2 minutinhos ou até esfriar completamente olha só gente, ficou assim, maravilhosa, bem cremosa já esfriou completamente e ficou assim agora eu vou passar aqui para uma refratária essa refratária que eu estou utilizando mede 20cm por 18cm por 4cm de altura mas se eu utilizar refratária, pode ou forma da sua preferência agora é só a gente levar para a geladeira e deixar lá por mais ou menos umas 3 horas ou até essa sobremesa ficar bem firminha olha só gente, que maravilha de sobremesa é uma mousse mega cremosa super fácil de fazer rápida e simplesmente deliciosa especial, super refrescante econômica e surpreendente uma receita que você tem que fazer aí na sua casa porque todo mundo vai amar então não esquece de compartilhar essa receita com todo mundo que você ama me segue no meu instagram que é cozinhando post versão S2 e também no facebook deixe o seu like se você gostou desse vídeo porque me ajuda bastante e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito porque tem vídeo novo todo dia de segunda a sexta e short domingo, terça, quinta e sábado e ative o sininho para me ver ver os próximos vídeos e com Deus e fica de olho e aí e aí e aí